Música Hardsoft é tecnologia na sua telinha. Aqui você conta com um time de especialistas que te ajudam a desvendar os mistérios da informática. As melhores dicas para o seu dia a dia estão no conteúdo de Ayrton Gertner. Tudo bem Ayrton? Tudo bem Ayrton. Então hoje tem help do pessoal de casa, o pessoal que mandou lá pelo mural. Então a gente vai responder as dúvidas do Gabriel Assis de Joinville, o Valdecir Zarsky de Balneário Camboriú e o nosso amigo Anderson Soares da Silva de Alvorada, Rio Grande do Sul. Os lançamentos de jogos para PC você conhece com Anderson Cardoso. Mais ou menos né pessoal, mais ou menos. Bom, vai lá. Hoje vai ser o Mini Ninjas, já ouviu falar? Mini Ninjas. Mini Ninjas. Bom, e o nosso Dr. Hagro, hein? Sempre com as informações preciosas. Tudo bem Rodrigo? Tudo bem Ayrton. Hoje tem a entrevista com o representante da Sun no Fizzle. Hum, legal. Legal. Então tá bom. Então sejam bem-vindos ao Mundo da Informática na TV. O Rarsoft está começando. Mundo da Informática na TV. O Rarsoft já está no ar e você já acessou o nosso site? O endereço é o www.hstv.com.br Através do site do Rarsoft você vai encontrar muito conteúdo e vai poder interagir com a gente. Envie suas dúvidas no nosso mural. Bom, e agora o Rarsoft tem mais novidades. Se você quer conferir as edições dos primórdios da Informática na TV acesse o www.youtube.com.br barra informática na TV. Então, conferir a nossa TV virtual. Rodrigo Nascimento, qual a sua dica de hoje? Bom, Ayrton, hoje tem aquela entrevista com o representante da Sun, Micro Systems do Fizzle. Beleza? Então, vamos lá. Bom, primeiro vou a platicarles acerca da empresa. Sun Micro Systems é uma empresa que tem 26 anos no mercado, 27 anos no mercado. Sempre temos dedicado esforço para as tecnologias de código aberto e as plataformas abertas. Hemos sido líderes em innovação de tecnologia. A empresa invierte 2 mil milhões de dólares ao ano em investigación e desenvolvimento. Somos aproximadamente 40 mil empleados. Hacemos uma companhia integral de sistemas. É a dizer, fazemos hardware, fazemos computadoras, mas também fazemos software como sistemas operativos, Open Solaris, como bases de dados de código aberto, como MySQL. Mas, talvez, por o que muita gente nos conhece, é por o linguagem de programação Java, que é realmente o que faz com que haja uma explosão nas aplicações de internet. Então, é uma companhia onde vocês podem encontrar hardware, software, aplicativos e também linguagens de desenvolvimento. É uma empresa onde nós podemos dar serviço a empresas, bancos, industria, mas também nos interessa muito os estudantes, os desenvolvedores. Então, temos muitos ângulos por os quais Sun Micro Systems está em eventos como este, no dia de hoje. Em primeiro lugar, está todo o tipo de hardware que fazemos. Temos processadores que são líderes no mercado. Temos o sistema operativo Open Solaris, que é o que estamos promovendo aqui no evento do dia de hoje. E temos o que é o linguagem de programação Java. Eu acho que seriam as três coisas mais importantes que temos, aunque não podemos deixar de mencionar MySQL, que é uma base de dados líder em tecnologias de código aberto. Em lugar de três, já mencioné quatro. Temos vários planos para o futuro. O primeiro é que estamos promovendo muito ativamente Open Solaris, porque é a base de nosso próximo release do sistema operativo. Ahorita o sistema operativo, se vocês querem chamá-lo comercial, que é o Solaris 10, já tem alguns anos no mercado. Open Solaris é o futuro do que é Solaris, que vai ser o Solaris próximo, não sei qual é o número, mas que veremos no próximo ano. Outro dato muito importante é as sociedades que temos. Antes as empresas produciam suas próprias máquinas e seus próprios sistemas operativos, e nada mais vendiam essa marca. Sun Microsystems é líder junto com outras companhias. E, por exemplo, Solaris, vocês podem comprar desde outras companhias como IBM, como Dell. E, por exemplo, agora também estamos promocionando a Toshiba, que produce computadores portátiles, laptops, que vêm instaladas de fábrica com Open Solaris. Puras tecnologias de código aberto, em uma laptop muito econômica. Beleza, pessoal, e agora que tal ver, né, como anda a informática nas ruas? Acompanhe aí. E aí, pessoal do Hardsoft, a informação é a seguinte. Hoje no Brasil existem 74 milhões de pessoas maiores de 18 anos solteiríssimas. Isso equivale a 30% da população. E a pergunta que não quer calar é será que o namoro.com pode resolver essa situação? Que você pensa sobre isso? Não. Por quê? Porque eu acho que sentimento é só quando a gente vê a pessoa mesmo na internet e não rola o sentimento. Porque a pessoa que está do outro lado da tela a gente não está vendo, a pessoa pode mentir, né, então eu acredito em coisas que acontecem pessoalmente. Por que não? Acho que é um instrumento que facilita o contato entre as pessoas e contato profissional e também é o contato pessoal. Não acredito em namoro pela internet porque relacionamento é muito mais do que tela a tela, né? Nunca tive nenhum, mas acredito em relacionamento pela internet. Amizade, qualquer um. Não, essa não é muito a minha praia, mas eu não acredito naqueles que... Aqueles que confidenciam, eu não acredito. Eu creio que 90% dá errado justamente pela distância física, né, ou não presencial. Não é a mesma coisa, né? Eu acho que é um bom caminho, assim, pra você conhecer novas pessoas, fazer novas amizades. 68% dos solteiros e pessoas divorciadas já utilizaram algum tipo de site para encontros, romances, enfim. A grande vantagem é que esses sites evoluíram. Atualmente é possível encontrar listas de solteiros interessados no seu bairro, boa prestação de serviço e a eliminação de falsificações. Será? Mas isso em sites pagos. Dê sua sugestão de tema pra gente, interaja através do mural do nosso site e até mais. Legal, então vamos pro intervalo. Espere um pouquinho. O Hardsoft já volta. Educação de bleach Música Obrigado.